Começando com a Fórmula 1, a equipe Ferrari aplaudiu a decisão da FIA de liberar o jogo de equipes mundial da categoria a partir da próxima temporada. A equipe italiana já se utilizou desse expediente duas vezes para tentar faturar campeonatos. Na temporada deste ano, por exemplo, foi multada em cem mil reais ao pedir para Felipe Massa ceder ultrapassagem a Fernando Alonso. Para os diretores da Ferrari, a medida acaba com a hipocrisia da Fórmula 1. Hipocrisia ou não, acaba de ser oficializada a mala branca também nas pistas. O Santos pode anunciar novo reforço. O volante Charles, vinte e cinco anos, atualmente no Locomotivo Moscou, deve chegar a Vila Belmiro. O Peixe ainda não desistiu de contratar Ricardo Oliveira, cujo impresso para o São Paulo está por terminar. O Vasco anunciou dois novos jogadores para reforçar o time de PC Guzmão. O ex-atacante do Santos, Marcel, e o zagueiro Anderson, de vinte e três anos, que pertencia ao Vitória. O Corinthians também contratou o jogador do rebaixado Vitória. O zagueiro Wallace já acertou as bases com o time paulista. Também chegou meia Everton Ribeiro, que estava no São Caetano. Outro alvo corintiano é Fábio Santos, lateral esquerdo do Grêmio de Porto Alegre. A Ferroviária segue treinando para o próximo jogo. Depois do empate em um a um sábado em Americana, a equipe Grenada voltará a jogar quinta-feira à tarde contra o Noroeste, na cidade de Bauru. No dia seis de janeiro, enfrenta o Red Bull em Jurinu. Como o gramado da arena vai passar por manutenção, não será possível realizar jogos treinos por aqui. Em razão disso, a diretoria tenta encontrar local para remarcar amistoso com o 15 de Piracicaba, que estava previsto para o dia vinte e dois.